É claro que não foi comum Tudo isso que aconteceu Pois quem iria imaginar O que haveria em Belém Olhando a manjedoura José compreendeu O que o anjo disse acontecer Então pensou por que eu Um carpinteiro tão comum Por que um bebê Com tantos reis e com poder Por que aqui Na estrebar entre animais Por que Maria Apenas uma moça mais E agora eu consigo Ouvir os anjos a cantar Que maneira estranha De alguém salvar As vezes fico a imaginar Se Cristo viesse como rei Não haveria mais Belém E nem pastores lá do além O amor de Deus O amor de Deus foi longe E com poder Por que aqui Na estrebar entre animais Mas por que Maria Apenas uma moça E agora eu consigo E agora eu consigo E agora eu consigo Ouvir os anjos a cantar Ouvir os anjos a cantar Salvar Ouvir os anjos a cantar Ouvir os anjos a cantar Amém.